Música Sou a Melania Marques, venho da Aveiro, mas estou a viver em Lisboa. Irei a licenciatura do curso de teatro na EZAD, nas Caldas da Rainha. Fiz Erasmus na Letónia, na Academia de Cultura de lá, com o sistema do Stanislavski. Já fiz musicais, já fiz peças mais contemporâneas, teatro físico. Faço festivais no dia baixo, criação histórica e danças pagãs. Estou muito teimosa, no entanto, sou muito persistente. Os meus objetivos, quero fazer teatro até morrer, basicamente. Se conseguir alguma experiência de visão, ótimo. Se conseguir, também não me importo. O palco, para mim, é o que me faz feliz, na realidade. Tive uma noite em que tudo me foi revelado. A minha humilhação completa por tropeçar nas palavras e por tremer sem razão. E por não ter nada a dizer sobre a minha dúvida. Às quatro e quarenta e oito, quando o desespero visita, por uma hora e doze minutos eu ficarei com a mente num lugar. Está feito. Alô? A tua mãe está no hospital. Trouxeste isto a ti própria. O quê? Mas quem fala? Bolas. Atendo bolas. Com a ProClar, na compra das tuas lentes, podes escolher os teus óculos de sol. Com a ProClar, vê melhor. Vê com estilo. ProClar. ProClar.